Olá pessoal, bem vindo, eu sou o Dan Robson, antes de mais nada, deixe seu like aqui, se inscreve no canal, aperta o sininho, acompanhe aqui que estamos na Babyframe, hoje é especial, hoje já estará a série Babyframe, estamos no capítulo 50, é isso aí, e vamos continuar aqui a Riot Jack, tá? Bom, é o seguinte, eu vou fazer aqui, vocês viram que eu passei na primeira parte, que eu fui lá, acionei o Cephalon Simari, certo? E é o seguinte, eu vou colocar para vocês aqui, o que ele está fazendo, eu vou aqui no Dojo, e vou acionar, mas antes de acionar, eu vou colocar aqui as mensagens, quando você clicar no botãozinho amarelo, para que for pronto o seu Cephalon, ele vai te mandar fazer algumas missões, tá? Fez as missões, é o seguinte, eu vou apertar o ESC aqui, viagem rápida, e vamos lá para o hangar espacial, está aqui, por enquanto, essa é a minha nave, está tudo zoado, mas essa é a minha nave, tá? Vou apertar ESC aqui, em comunicações, eu vou fazer agora a terceira parte, tá gente, da nave, tá? Vou vir aqui, opa, cadê a comunicações? Comunicações, mensagens, está vendo aqui, ele, restauração dos sistemas, resíduos do Void localizado na Lua, tá? Ele vai me mandar para as missões, tá? Recupere caso seja visível, tá? Então, uma parte, né, eu fiz, duas, três, agora eu vou participar da, ó, aqui foi a segunda, aqui, essa aqui foi a segunda parte, né, que eu peguei, cada vez que você fizer uma missão, ele vai te mandar, você vai a um local, para defender praticamente, tá? E aqui eu fiz uma build do Limbo, eu vou deixar aqui para o final para vocês, essa é a build que eu fiz anteriormente, tá? Vocês viram pegando lá a Trinity, então eu já vou revelar aqui, essa é a build mesmo, beleza? Então é o seguinte, o que a gente vai fazer? Chegou aqui, chegou aqui na Railjack, tá? Que é no seu hangar, no seu dojo, o que você vai fazer, ó? Eu vim aqui, gente, ó, já ficou pronto. E aqui, vai sonar uns lugarzinhos para fazer, ó, não tem nada por enquanto, eu vou apertar a ESC aqui, ó, sair do dojo, tá? E aí, esse processo já vai ser a terceira vez, é a terceira vez que eu vou fazer. Então, quem acompanhou a vida anterior, aonde localizar a Railjack, é a mesma sequência, tá, gente, que vocês vão ver agora. Eu vou apertar aqui, ó, no X, tá? Tá aqui no alertinha, tá? Olha lá, malé acidente. Recupere a Marcelli, de bombordo. Porque são quatro partes da nave, você vai, tipo assim, defender o lugar, pegar e levar para ele, entendeu? Aí constrói, demora 12 horas, e assim vai, entendeu? Não, 6 horas agora, agora é menos, agora não é tanto tempo. Antigamente era 12 horas, agora ficou 6. Agora tá fácil, antes demorava uma parte de dia para fazer. Aqui na missão da lua, ó, legal, né? E tem uma missão, aqui na lua tem um lugar bacaninha para pegar uns cofres, eu vou trazer depois aqui uns vídeos de uns mods raros aqui. E tem que fazer com o Limbo, hein? Vocês estão vendo que eu tô fazendo aqui uma sequência de vídeo com o Limbo, é porque o Limbo é bom, viu? Na mão de algumas pessoas que sabem jogar, ele é bom. Agora, na mão de outras pessoas que querem trollar, o bichinho é doado. É, tá caindo tudo, a lua, tá, esse pedaço legal, essa cena aqui, né? Tá caindo tudo aqui, vambora. Ô, canipode, se você não conhece, esse aqui é o canipode. Tá aqui, a bichinha, né? Olha lá, canipode, vamos lá, meu companheiro fiel. Aqui, geralmente, gente, opa, vou cortar isso aqui também, vou escanear essas porcaria aqui, ó. Será que eu tô na lua mesmo? Vai ter uma hora que eu vou ter que... O que é isso aqui? Era alguma coisa. Mas tem uns negocinho aqui pra fazer aqui, ó. De escanear esse jarro pra poder fazer a titânia. E eu já aproveito e já vou escaneando, né? Tô aqui na lua. Quem sabe... Daqui a pouco aproveito, já vou fazendo algumas coisinhas aqui, né? Opa! Vamos lá matar logo essa porcaria aqui. Eu ia ver se tinha uma conjarro. Opa! Por baixo, por cima, por cima. Não, por baixo. Ah, canipode, não tenta pegar uma bicha assim não. Vai com calma, bichinha. Ah, é por baixo? É por cima. Não, é por baixo, por cima. Eu decido esse seta. Vai vir, por cima. Tem hora que esse negócio dá certo, ele fica... Te manda pra um lado, é pro outro. Pra baixo, pra cá. Nem ele sabe quando ele quer mandar. Eu acho esse lugar da lua aqui bem feitinho, meu. Um lázinho bem... Tá matando tudo aí. O bichinho tá doido aqui, ó. Eu dei o nível dos bichinhos, né? Aqui, ó. Aqui é o seguinte, gente. Não cheguei ainda. A gente, tô longe ainda? Aqui tem um negócio de hipócrita aqui, pra ver. Não é que eu consigo fazer? Consigo, né? Vamos ver. Eu sei que tem que pular num lugar. A gente não vou deixar fazer aqui, né? Deixa eu jogar isso aqui, ó. Onde lado? Opa! É o verde, pula. E aperta ali, naquele outro verde. Aí, faz tempo que eu não faço isso aqui. Pera aí. É o seguinte, gente. Vamos lá. Vou tentar só uma vez aqui. Pula aqui, nesse verde. Aí vai te mandar pra você pra um lugar. Não é aqui. Aí você pode ficar... Ah, não é aqui. Deixa pra eu faço. Eu tenho que estar escorregando tudo, ó. Aqui tem um negócio de sifão aqui, mas depois eu faço. Senão vai ficar muito longo o vídeo. Mas dá pra fazer aqui, viu? Vamos lá continuar aqui. Porque a missão, se não fosse assim... Ali tem um... Eu vou trazer depois esses cofres aqui. Mas eu tenho que vir com outro personagem. Um titânio ser legal. Um titânio, hein? Pula, sobe. Mas eu tenho que estar com o teninho mais arrumadinho. Meu teninho tá muito zoado ainda pra fazer isso. Opa, ó. Tá vendo? Você vai pegar isso aqui, ó. Posicionar... Pos... Pos... Posicionar... O escane. Puxei. Tá? Aí eu vou ficar defendendo aqui, ó. Perto o Limbo, quatro. Perto o dois. E aí, ó. Elimine os inimigos no perímetro. Vamos lá matar... Eles entrar no perímetro. Só limpar aqui e matar os bichinhos. Eles não podem ficar muito próximo, né? Com o Limbo é muito fácil, porque eles vão estar bem longe, ó. Eu só vou matar alguns aqui. Pronto. Com o Limbo gigante aqui, ó. Ah, tem que ter um nullify aí pra não atrapalhar a minha brincadeira. Vamos lá. Nite, gente. Tem um nullify aqui, maldita. Agora vou matar os bichinhos. Agora ele manda eu matar, né? É tipo aqueles bichinhos que você vai matar insetos. Que eu vou fazer trios da gente. Cadê? Aqui, ó. Tá vendo? Só que aqui você me tá tentando matar com o teno. É só meter pala. É, isso aqui eu errei todos os tiros. Jesus. Vamos matar o próximo ali. Vou aproveitar e deixar o doido aqui, ó. Nossa, não vou errar tanto, não. Cadê você? Aí. Aí você já vai ficar mais rápido. Volto pra lá. É bem uma missãozinha de defesa, tá, gente? Vamos lá. Aí você fica nesse escuro amarelo aqui, tá vendo? Que tem no mapa. Nossa senhora, colei tudo do prejeiro aqui, ó. Ó. Continua aqui, né? Olha lá, Codinho. Pô, se você faz alguma coisa, morde alguém de mim pra cima de mim. Tá? Fica aqui, ó. No raio, nesse negócio amarelo aqui em cima. Ah, agora é só matar? Cadê? É, é só matar aqui, né? É, é só matar. Faz esses aqui. Não, ali ele não congela, né? Não, acho que não. Cadê? 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 Ah, tem um pouco de mana aqui, ó. Você fica lá. Comberto o 2 de novo. Pra congelar. Deixa eles longe do perímetro. O livro é muito tranquilo, ó. Ah, tem que dar aquele bicho no Lify, maldito. Vai pra sua casa. Péssimo que você vê fazer aqui do meu lado. Tá tão fácil aqui, né? Tem que ter um Lify. Ai, que isso aí? Ele tá me sendo atropelado agora. Agora o bicho tá brabo. Será que eu congelo eles? Não, né? Não. Puta picharada. Braba. Pera aí. Deixa eu matar esse aqui primeiro. Vou matar esse aqui também. Isso aqui. Geralmente vocês não veem, né? Tá difícil isso aqui. Deixa eu sair desse bicho aqui, tá? Estátua. Ah, que estão congelando. Não tem nada aí, filha. O que foi, filha? Eu vou matar esse bicho primeiro. O que ele tá reclamando de mim? Tem mais aqui? Ah, um Lify ali. Puta, se você tá fazendo... É, tem bala todo mundo. É, céu, tem a verdade. Tá em meter bala. Aí vai atacando todo mundo. Usa aqui o limbo. Vamos ver o que tá no final. Ó, aí vocês foram pirã... Não, 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 não. Vamos matar esse aqui. Vamos mais perto. Já saiu, né? É, o limbo tá mais tranquilo. Porque quando eu tenho que defender, eu tenho que ele manter em distância, né? Monta o limbo, gente. Monta o limbo. O limbo tá mais fácil. É, tá porrada. Mesmo que tenha esse no Lify aqui, tá mais tranquilo. Uma nova? Não, acho que vai dar na mesma coisa. Vamos lá. E aí vai ter essas missões aqui. Os bichos são meio bravinhos, hein, gente? Se você não conseguir fazer, acho que tem que ser sozinho, né? Acho que não tá pra trazer ninguém. Rapaz, já virou o Rambo, aqui, hein? Tem que sair... Ah, mata todo mundo ali. Vamos lá. Vou mostrar a limbo... Vou continuar aqui. Vou mostrar a build do limbo. Ó, tá vendo aqui, ó? Macele de bombordo. Ixi, então tem que pegar outra parte ainda. Eu já peguei três partes. Essa vai ser a quarta parte. Aí o que a gente vai fazer? Lá no dojo, entregar isso aqui pro Céfalo. Pra ver se a gente monta a nossa navezinha aí, com a toquinha dela. Porque tem umas missões da Nightwave que eu preciso fazer, e eu não fiz porque eu não tenho nave. Vamos lá. Olha lá. Instale a Macele de bombordo, não sei de onde. Vamos lá. Lá no dojo. Vou clicar aqui. Deixa eu ver se eu tô pedindo mesmo. Instale a Macele de bombordo no hangar espacial. Então, vamos lá no hangar espacial de novo. Vou ver aqui, nosso hangar tá aqui. Vamos lá no meu dojo, tá vendo? Clicar. E vamos construir o partes... Aqui, esse vídeo construiu partes da Rayo Jack, tá? Vou colocar esse título, porque é só não esquecer. E mostro no final a build do... Escreve, eu esqueço mostrar a build. Olha lá. Como tá longe, eu aperto o ESC. Viagem rápida. E, vamos lá, hangar espacial. Tá? Vamos lá, instalar. Ele vai pedir... Gente, todas as missões que a gente fizer lá, ele vai pedir alguns itens. Eu já... Eu tô pegando alguns itens, tá? Instale. Instalar. Olha lá. Legal, né? É... Mas tem que ser vermelho, é minha nada. Não gostei dessa cor, não. Traça... Falta uma parte ainda, né? Falta uma parte. Eu vou embora, agora eu tenho esse outro. Tá, o que você quer? É? Olha lá. Crédito 100 mil. Ah, eu tô ganhando uns 9 milhão. Isso aqui eu tenho bastante, ó. Circuitos. Tem bastante. Liga metálica. Uh, bastante. E isso aqui também tem, ó. Só acho que eu tenho bastante. Contribuir. Contribuir. Ok. Vai demorar, tá vendo? Todas essas partes são 6 horas. Então, assim... Amanhã... A gente vai ver qual é a outra parte, beleza? Então é o seguinte, gente. Ah, antes eu já ia saindo do vídeo sem mostrar a build do Limbo. Vai que essa build tá boa, gente. Né? Eu tô indo só com ela. Então tá indo tranquilo. Você vê que às vezes dá uma dificuldade ali, mas nada. Que... Puxa que pariu. Puxa que... Puxa que pariu. Eu falei. Não falei até aqui. Vamos lá. Aprimorar. Tá o seguinte, ó, gente. Tá vendo aqui, ó. O que eu fiz? Eu tô dando uma dica nos vídeos aí anteriormente. Onde você tá farmando algumas coisas aqui, tá, gente? Isso aqui... Isso aqui eu peguei lá no cofre da Lua. Que eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui depois, tá? Calma. Mas dá pra fazer, tá, gente? Ah, eu não tenho... Pode ver que esse meu Limbo aqui, gente, ó. Eu nem tenho outra aura aqui pra colocar, tá? Ah, pode até colocar essa aqui, ó. Se eu posso colocar essa aqui. Tô marcando touca, né? Ah, é melhor. Deixa essa aqui, ó. Por que eu deixei isso aqui? Sei lá. Tá bom. Usa essa daqui, gente, ó. É, consegui project. Tá vendo? Vamos lá. Ó, alcance. Ó lá. Duração. Tá vendo? Alcance. Um flowzinho bacaninha, tá vendo? Over extender. Ó lá. Mais alcance, menos força. Tá vendo aqui, ó. Eficiência. Aí mais duração. E aqui pra melhorar a minha configuração, tá? Basicamente é isso. Dá pra fazer da outra maneira. Mas, assim... O fundamental é esse alcance aqui, ó. Dá pra ficar com 280, né? Dá pra ficar... Se eu pegar um outro... Se eu conseguir pegar uma outra aura. Tem uma aura bacaninha pra pegar. Eu moro, eu pego lá ela. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui. Tá? Aonde eu conseguir essas auras aqui do... Do cofre da lua. Beleza? Então é o seguinte. É... Esse é o vídeo... Esse é a buildzinha pra você fazer. E mais tarde a gente entra... A noite? Na manhã. Amanhã. Amanhã a gente já vem com o vídeo já... Com a outra parte ali da... Da raio jack, tá? Acho que tem mais duas. Mais duas. Beleza, gente? Então deixa o joinha, o seu like. E até amanhã. E tá o like aqui. Não esquece não. Falou, pessoal. Até amanhã. E até amanhã. E mais duas. E aí E aí E aí Obrigado.